Sejam bem-vindos novamente ao nosso canal Saúde com Ozônio. Quero agradecer a você que assistiu, comentou e compartilhou aos nossos vídeos. Como forma de agradecimento, preparamos um bate-papo especial com o doutor cirurgião e ortopedista Ricardo Brunetti. Doutor Ricardo, como o senhor chegou até o zoneterapia? Algo que angustia e preocupa os médicos em geral é a incapacidade de resolver ou ao menos minimizar o sofrimento dos seus pacientes. Os recursos da medicina tradicional nem sempre são suficientes para isso. Eu sempre fui um árduo estudioso na procura de soluções e na preocupação de resolver esse problema. E foi assim que, através de muita busca e pesquisa, cheguei aos fundamentos da ozonioterapia. Sabemos que, por exemplo, em países como Alemanha, Itália, Espanha e México, muitos pacientes se beneficiam do uso da ozonioterapia em doenças na coluna. O senhor acredita que isso poderia acontecer no Brasil? Sim, é claro que sim. Inúmeras pesquisas científicas feitas nessas nações comprovam que o uso do ozônio como terapia é seguro e muito eficiente e benéfico nessas patologias. Trazendo alívio de sintomas, melhora das limitações e levando a regressão do processo a ponto de cura. Além da coluna, joelho e ombro também podem ser beneficiados com o uso do ozônio medicinal? Certamente que sim. A ozonioterapia é utilizada em mais de 200 patologias, 200 doenças. Há diversos trabalhos internacionais que comprovam as vantagens do seu uso. Com excelentes resultados. Falando especificamente do joelho, quais as indicações mais importantes para o uso do ozônio para esportistas, atletas? Sejam eles profissionais ou amadores? Esportistas e atletas, eles exigem muito do seu corpo. E em particular desta articulação, o joelho. Em consequência, há muitas vezes um desgaste prematuro, lesões que levam a dor, limitação funcional, alteração do gesto esportivo e, consequentemente, perda de rendimento. Trabalhos e estudos feitos fora do Brasil atestam que o uso do ozônio medicinal, nestes casos, agindo como uma terapia coadjuvante, pode acelerar o processo de recuperação, inclusive pós-cirurgia. E na população em geral, por exemplo, os idosos? Neste grupo populacional, os sintomas de dor e limitação das atividades diárias rotineiras, geralmente estão relacionados a um envelhecimento natural do corpo e das articulações. E que culminam com lesões espontâneas, geralmente não traumáticas. A ozônio-terapia, nesses casos, se mostra muito eficiente, segura e, principalmente, não interfere nos demais tratamentos comuns a esta população, como diabetes, hipertensão arterial, gastrite, entre outros. Doutor Ricardo, mais alguma consideração em relação à ozônio-terapia? O ozônio medicinal faz parte do que chamamos na área médica de medicina integrativa. Ou seja, é uma técnica terapêutica que pode complementar o outro procedimento da medicina tradicional, com alta eficiência, segurança, rápida resposta e, praticamente, com ausência de efeitos colaterais. Como disse Carlos Drummond de Andrade, a dor é inevitável, o sofrimento opcional. A ozônio-terapia, ela vem somar esforços na nossa luta diária para diminuir e, quando possível, eliminar o sofrimento dos nossos pacientes. Galera, então foi isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Em breve teremos mais conteúdos. Fique conosco, que você conhecerá muito de ozônio-terapia aqui no Saúde com Ozônio. Doutor Ricardo, muito obrigado. Tenho certeza que o seu relato será muito importante e vai contribuir muito para essa nossa formação que nós queremos dar para os nossos seguidores. Fala, eu agradeço a você e aos seus seguidores essa oportunidade de explicar e esclarecer um pouco desse assunto que é apaixonante e que, sem dúvida, trará muitos bons resultados para a nossa população. Você aí, fique conosco. E aí, fique conosco.